Tô apaixonado Jura? Papatina Que rabo, que rabão, que rabão, que rabão, que rabão, que rabão, que rabão, que rabão Joga na minha cara, muito de louca, que beleza Já que eu tô gostosa, coça linda, que princesa Rebolei delícia, ui, tô acesa Eu sou só rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vim de papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escreve o catre e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escreve o catre e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei É? Joga na minha cara, vai! F*** it up, f*** it up, f*** it up, f*** it up, ayy Pop it, shake it, shake it, pop it Ride this dick, cover, sock it Pull up in the lot, Ferrari Ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes Bust it down, bring it low Ass, 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 ass All I see, that's all I know, ayy F*** it up, f*** it up, f*** it up, ayy Head down, head down, feed down, ayy That pussy good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my ways F*** with a n***a from around my way You ain't got dick by a n***a my age 1-800-CALL-ME-NAMM DÁGALA MINHA CARA, VAI! Pare pena, joga bem, deslizando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Pare pena, joga bem, deslizando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Anita, Anita, like some dog, it's glad to meet you In the day, glad to treat you, have it your way And have the visa, look how you walk, look how you talk Look how everybody stalk, stalk You the topic of the talk, talk, you make it pop, pop, off Hoje eu tô doida pra seduzir, nem vende papo, não tô afim Nem comeceito já tá assim, escuto, quero que olhar pra mim Nem comeceito já tá assim Escuta o catria, olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei! Droga na minha cara, vai! Pare pena, joga bem, deslizando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Pare pena, joga bem, deslizando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Pare pena, joga bem, deslizando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Pare pena, joga bem, deslizando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando Eu tô gostando Rebolando daquele jeito, que eu tô gostando